Não pode entrar aqui com a sua recada na mão Não pode entrar aqui com a sua recada na mão Quando o filho vai lá na marinha, ele vem da confesão Quando o filho vai lá na marinha, ele vem da confesão Eu tô louvando essa força, salve eu com ele Ele tá com salminha, salve eu com ele Ele tá com salminha, salve eu com ele O Senhor jurar me damos a desabatar O Senhor jurar me damos a desabatar Aqui nessa sessão, ninguém nos atrapalha Aqui nessa sessão, ninguém nos atrapalha Não pode entrar aqui com a sua recada na mão Não pode entrar aqui com a sua recada na mão Quando o filho vai lá na marinha, ele vem da confesão Eu tô louvando essa força, salve eu com ele Eu tô louvando essa força, salve eu com ele Ele tá com salminha, salve eu com ele O Senhor jurar me damos a desabatar O Senhor jurar me damos a desabatar O Senhor jurar me damos a desabatar Aqui nessa sessão Que Deus atrapalha Aqui nessa questão Que Deus atrapalha 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 Que Deus atrapalha